E quem já provou essa gostosura que é a de de pizza, olha, não consegue mais ficar sem. Que coisa boa! Olha, muitos supermercados já tem de de pizza. Aí você vai dizer pra mim, Jani, mas no supermercado que eu costumo fazer compra, não tem. Olha, é muito simples. Tem um telefone aparecendo agora? Você pode falar com o gerente do supermercado ou da loja de conveniência que você costuma frequentar, passar esse número de telefone pra ele. Vai dar uma ligadinha aqui pra fábrica e com certeza a partir daí, no supermercado que você faz compra, vai ter de de pizza. Porque a gente, olha, dona de casa não pode abrir mão, tem que ter realmente no freezer. Quem já experimentou, gostou e aprovou. E outro detalhe muito interessante, eles se preocupam tanto, mas tanto com a qualidade, que eles têm um engenheiro de alimentação full time pra cuidar de todas as pizzas pra você ter aí dentro da sua casa, dentro do seu estabelecimento comercial. São vários sabores. Esta aqui, que está assim deliciosa, já já eu vou provar, é a de calabresa. Crocante, macia, muito gostosa mesmo e tem vários sabores. Calabresa, tem a de catupiry, tem mussarela, tem também a de escarola e a portuguesa. E olha, dá pra ver, né, o recheio. Olha a quantidade de recheio que tem. Então, não é por acaso que a de de pizza vem fazendo muito sucesso. Agora você vai me dizer, onde eu posso encontrar de de pizza? Olha, é simples. Supermercado Pão de Açúcar, aquele da Praça Pan-Americana, que está aberto 24 horas, tem de de pizza pra você. É o dourado de São Bernardo, é o dourado de Pamplona, tem em algumas unidades do Carrefour e macro. Então, não tem por que você ficar sem a sua de de pizza. Dê uma ligadinha, viu? Fale lá com o gerente de supermercado que você frequente, que eu tenho certeza que vai ter lá pra você. Tem várias embalagens. Tem a pequena, a média e a grande. De de pizza, dentro do seu estabelecimento comercial, com certeza, viu? Você vai agradar ainda mais a sua clientela. E nesse telefone que eu vou passar, caso você queira dar alguma sugestão, alguma opinião, ligue sim, dê a sua opinião. Eles estão assim com as portas abertas pra saber o que você quer dizer, tá? Eles atendem todos os dias, de segunda a sexta-feira, das oito até às cinco da tarde, no sábado de nove até meio-dia. E o telefone, 837-9581. Vou repetir o telefone. 837-9581. Pra você que é atacadista e quer ter Didi Pizza aí no seu estabelecimento comercial, é só ligar e falar com a Luciana. Didi Pizza.